Algemado por um peso Oh, quão triste eu andei Até sentir a mão de Cristo Não, não sou mais como era, eu sei Oh, quão rir, Jesus Oh, quão rir Que paz encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me trocou Livrou-me da escuridão Desde que encontrei a Cristo E senti seu belo, belo amor Tenho achado paz e vida Da sempre cantarei em seu ouvir Tocou-me, Jesus Quando o Senhor Jesus me trocou Quando o Senhor Jesus me trocou Livrou-me da escuridão Livrou-me da escuridão Posso sentar, amor?